Seja bem-vinde ao podcast Pedaços de Humanidade, meu nome é Angela Natel e aqui eu vou compartilhar um pouco daquilo que eu reflito, penso, escrevo e trago na minha pele, na minha alma, na minha história e na minha vida. Você é convidado a compartilhar, a ouvir e ouvir de novo essas mensagens que eu gravo com muito carinho para vocês. Uma carta para mim. Olá garota, sei que você tem buscado orientação para tudo o que faz. Sei que você quer ter aprovação de todos os que a rodeiam, mas eu vim te dar um recado, um recado do seu coração. Não pense que Deus são essas pessoas que te cercam. A voz delas pode te confundir. Não pense que seus sorrisos são para te divertir. Cada um vai atrás dos seus próprios interesses. Por isso, garota, antes que seja tarde, preciso te dar um recado, um recado do seu coração. Você é uma grande mulher, ainda que ninguém mais acredite nisso. Você tem visto e vivido o que ninguém imaginou, mesmo que não tenha conquistado tudo o que sonhou. Mas agora é tempo de fazer tudo diferente. Sorria mais, ame mais. Não pense que o primeiro que te pedir em casamento será o único homem a te amar. Preste atenção nesse recado, garota, pois é um recado do seu coração. Veja o mundo ao seu redor. Curta cada lugar onde for. Não tenha tanto medo. Ainda é tão cedo. Durma mais. Compre brinquedos. Guarde os filmes, os livros. São seu tesouro pessoal. Não jogue fora os diários, nem cadernos de anotação. Sua história tem muito valor e pode servir de lição. Saiba que todos pensam alguma coisa, não importa o que seja. Não se deixe controlar pelo que os outros podem pensar. Você é livre e pode escolher. Minha voz do povo não é a voz de Deus. E toda autoridade está debaixo de alguma autoridade. É importante ler esse recado, antes que seja tarde, esse recado do seu coração. Se olhe no espelho. Vista roupas mais largas, coma chocolate. Não acredite em Dom Ruans, porque a vida vale mais do que a comida. E amor não é só sexo ou diversão. Viva intensamente, minha querida, e não tenha medo da rejeição. Guarde bem guardado esse recado, em sua memória e em seu coração. Ele pode te livrar de maus bocados e te abrir as portas da razão. Este poema, reflexão, é parte integrante do meu e-book intitulado As Fontes que Habitam em Mim, publicado em formato Kindle pela Amazon. Você pode adquirir seu exemplar pelo link na descrição deste episódio. Essa reflexão poema, eu escrevi em 2009, pouco tempo depois que voltei de Moçambique, e foi uma época muito conturbada da minha vida. Participei de uma reunião de meninas e moças, jovens, jovens adultas. E a proposta era que se nós escrevêssemos uma carta para nós mesmas, para quando éramos mais jovens, o que nós escreveríamos? Na época eu tinha 30 anos e muita coisa tinha se passado e como eu acabei de mencionar, foi uma época muito conturbada. Eu passei por um casamento abusivo, onde sofri todo tipo de violência e ainda estava fora de casa, estava em outro país. Quando eu voltei, voltei muito doente. Na época, quando eu retornei, eu estava com três malárias ao mesmo tempo, três tipos diferentes. Estava com anemia profunda, fora a síndrome de estresse pós-traumático e todas as outras questões que até hoje ainda trato com acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Porém, na época, quando eu fui confrontada com essa proposta, foi algo que começou a me ajudar a me fazer pensar nas escolhas que eu tinha feito. E chega um ponto em que a gente precisa refletir, parar e pensar. A gente se entope de atividades, entope de coisas para fazer, vive nas redes sociais, enchendo a nossa mente de coisas tão superficiais. E essas superficialidades, de certa forma, podem ser um meio de escape para não pararmos e pensarmos na própria vida e nas próprias escolhas. Mas essa reflexão é muito importante e faz muito bem, ainda que o processo não seja tão gostoso quanto a gente gostaria ou esperava. E naquele momento em que eu fui defrontada com essa proposta, para escrever uma carta para mim mesma de quando eu era mais jovem, se eu pudesse falar algo para mim mesma, antes de tantas escolhas importantes que eu tomei, que eu fiz, das decisões que eu tomei e dos caminhos pelos quais eu percorri, antes de tudo isso acontecer, se eu pudesse receber uma carta minha do futuro, o que eu escreveria nessa carta, o que eu tentaria avisar e refazer ou ajustar. E ainda que haja inúmeros arrependimentos, muita coisa de que eu me arrependo e que eu nunca percorreria o mesmo caminho, hoje, muitas dessas coisas são o que me tornam hoje a pessoa que eu sou. Hoje eu me entendo num processo de vocação, uma vocação ao contrário, uma vocação de reparação, de tudo que eu ensinei, que hoje eu entendo que foram violências, que foram abusos, tudo que eu compartilhei e acabei manipulando as pessoas através da religiosidade e do ensino sobre Deus, falar em nome de Deus no meio religioso e até mesmo no ambiente de educação, porque eu sou professora desde os 15 anos de idade, eu fiz o antigo magistério, e posturas que eu tinha e formas de comunicar e construir o conhecimento que eram mais imposições do que outra coisa. O sistema de educação formal não constrói conhecimento como deveria, ele não é um lugar de abertura, de diálogo, de reflexão livre, de incentivo ao pensamento crítico exatamente, e principalmente nos tempos que vivemos hoje, nós somos condicionados constantemente pelos sistemas formais, e todos os que costumam acusar as pessoas de doutrinação são essas mesmas que são as mais doutrinadoras, e eu era assim, eu era muito boa em apontar hereges, em acusar os outros, e no fim, o que eu mais fazia era isso, porque quando a gente se acha dono da doutrina correta, dono da ortodoxia, ou na ortodoxia, na doutrina correta, todos os outros são hereges, todos os outros são pagãos, todos os outros têm ídolos, o ídolo é sempre a entidade do outro, nunca é o nosso, então, são termos que a gente usa muito no meio religioso, principalmente, mas que nunca refletem sobre, e nunca refletem também sobre as nossas carências, nunca refletem sobre o quanto os nossos medos nos guiam por decisões, que nos fazem sofrer, que nos prendem, nos sujeitam à estrutura de opressão, e dominação e poder a que estamos sujeitos na sociedade. Então, com esse poema Reflexão, que me marcou muito, eu gostaria de incentivar você a fazer o mesmo, a refletir, a tomar um tempo, a não ter medo de parar por um momento e não ser fuzilado pelas redes sociais, pelo monte de postagens, mensagens e atenção e contato e tanta informação que você nunca sabe de primeira se é verdadeira ou falsa, de parar e pensar nas escolhas que você fez até hoje, pensar na condução da sua vida e no caminho que você trilhou. E se você pudesse escrever uma carta para si mesmo, para quando você era mais jovem, o que você escreveria? Se aceitar esse desafio, escreva. E se te fizer bem, se não for te expor muito e você se sentir confortável, compartilhe com alguém. Mas não exponha a sua vida para quem não caminha ao seu lado. Não exponha coisas. Eu já me expus muito. E quem não nos conhece, quem não caminha conosco, não tem condições de ouvir as nossas intimidades de forma a compreendê-las. Apenas vai julgá-las, apenas vai dar juízo de valor, apenas vai compará-las com alguma coisa, com seus padrões, com suas tabelas de vida. Então, aqui está o desafio. Se você tiver condições, faça a terapia, busque acompanhamento, terapia para todo mundo, dentro dos seus limites, dentro das suas especificidades. Não se deixe agredir, não permita que sejam abusivos com você. Se você se sente desconfortável com algo, respeite a si mesmo, se retire, diga não, diga pare, não se silencie. E isso vai te trazer muitas descobertas sobre si mesmo. Eu espero que, com essa reflexão, de alguma forma, toque o coração das pessoas para que a gente possa refletir, principalmente porque a vida não acabou ainda. Ainda há esperança, e não importa a idade que vocês tenham. Tem gente que me chama de velha, né? E a gente tem uma noção muito diferente a respeito da própria idade. Então, o legal é que ainda hoje nós temos. Hoje nós temos. E hoje a gente pode fazer algo diferente. Tá bem? Muito obrigada por ouvir até aqui. Se você sentir liberdade, compartilhe essa reflexão com alguém que você ama, com alguém com quem você caminha, que te cerca, com quem você se preocupa, para que mais pessoas possam refletir, mais pessoas possam valorizar a própria história e aprender a recontá-la, ressignificando a dor. Um grande abraço e até a próxima.